Nesta semana o saber direito é sobre o procedimento comum no novo código de processo civil. O professor João Augusto Castro fala nas aulas sobre petição inicial, audiências de conciliação e mediação. Tudo isso e muito mais você vê agora. Olá meus amigos, no saber direito dessa semana nós cuidaremos de procedimento comum no novo CPC. Todos nós sabemos que a lei 13.105 enuncia um novo código de processo civil que entra em vigor já no dia 18 de março de 2016. Até essa data de entrada em vigor há uma polêmica aí, mas aqui na nossa interpretação, dia 18 de março de 2016, já com uma nova lei, um novo código de processo civil. Bom, e o nosso assunto desses cinco encontros, dessas cinco aulas, é o procedimento comum no novo CPC. Nós dividiremos esse assunto segundo as fases do procedimento. Nós sabemos que há a fase postulatória, a fase saneadora do procedimento, a fase instrutória e a fase decisória. Então cuidaremos nos cinco encontros do procedimento comum, desde a petição inicial até a sentença e coisa julgada que encerra o procedimento. Bom, mas até lá eu queria te mostrar primeiro a estruturação desse código. Professor, como o código se estrutura, qual que é a mudança nesse CPC no que atinge a estrutura. Vamos cuidar nesse primeiro encontro de uma estrutura do código, te demonstrar como fica a estrutura do novo CPC, para nós compreendermos o nosso objeto de estudo e a partir daí apresentar dois princípios que eu reputo dos mais importantes para a nossa verificação de procedimento comum e aí sim daremos início à petição inicial e trataremos de emenda da petição inicial ainda na nossa aula número 1. Para a aula número 2, nós começamos a tratar de indeferimento o Instituto da Improcedência Eliminar e aí por diante, seguindo até a sentença e coisa julgada na nossa última aula. É um prazer estar com vocês e vamos falar agora, olha só, de estrutura do novo código. Professor, eu sei que tem um CPC de 73, que é o Código Busaediano, que me traz 1.220 artigos, esse código permanece assim. Pois é, doutores, o novo CPC é um código de 1.072 artigos e diferente do Código Busaediano, do Código de Processo Civil 73, ele é dividido em duas partes, não em cinco livros, mas em duas partes. Originalmente eu tenho uma parte geral e uma parte especial. A parte geral com seis livros e a parte especial com quatro livros. Professor, por que é importante começar o estudo de um CPC, começar o estudo de um procedimento comum pela sua estrutura? Porque quando nós tratarmos de procedimento comum, eu tenho que entender em qual momento do código eu estou vivendo, em qual parte dele, em qual parte da estrutura do código eu estou estudando. Isso é muito importante. Aliás, lembro muito bem do meu início de estudo de processo civil, parece que só começou a fazer sentido para mim quando eu aprendi a estruturar o código, eu dividi o código de 73 em cinco livros e sabia qual que era o meu objeto de estudo. Isso facilita sobremaneira a nossa atividade. Tá legal? Então acompanha aqui, olha que bacana. Na parte geral nós temos seis livros. Normas processuais civis, função jurisdicional, sujeitos do processo, atos processuais, livro 5, tutelas provisórias. Talvez um dos livros mais importantes do novo CPC, que converge nesse livro toda a matéria de processo cautelar que nós tínhamos em 73, juntamente com a tutela antecipada. Então, dê uma atenção especial no seu estudo, de novo, CPC, ao artigo 294 ao 311, que é o livro 5 da parte geral. Depois, formação, suspensão e extinção do processo. Essa é a nossa parte geral. Livros que compõem a parte geral. Bom, na parte especial, o professor fica parecendo o Código Civil, então, com parte geral, parte especial, parece demais, né? Nós temos a divisão aqui de códigos em duas partes. Nós nos acostumamos com isso no Código Civil, teremos de novo agora isso repetido no CPC. Uma divisão muito mais harmônica, uma divisão muito mais condizente com parte geral, parte especial, do que aquela que nós tínhamos em 73. Se nós pensarmos bem, em 73, muito daquilo que é tratado no livro 1, do processo de conhecimento, é, na verdade, uma parte geral, não é isso? Lites consórcio, atos processuais, função, judicial, competência, eram regras que hoje, no CPC de 73, são estudadas num processo de conhecimento. Mas, na verdade, se refere a uma parte geral do código, não só ao processo cognitivo. O novo CPC pega toda essa parte que hoje era estudada como uma parte inicial do processo de conhecimento e concebe ela numa parte geral, dividindo em seis livros que compõem essa estrutura. Bacana? Na parte especial, professor, como é que fica? Na parte especial, nós temos quatro livros. Aqui não sofre muita alteração, você vai sentir falta de um livro. Quem conhece bem o processo civil de 73 vai sentir falta de um livro importante aqui. Olha só, na parte especial, livro 1, do processo de conhecimento e cumprimento de sentença. Livro 2, veja, olha o nome dele de novo, processo de conhecimento e cumprimento de sentença, quer dizer que o novo CPC cuidou de internalizar aquela disciplina de processo sincrético, que nós já tínhamos desde a lei 1232, de 2005, e agora o CPC fez questão de manter isso a título de dar como rubrica do nome do livro 1, o nome processo de conhecimento e cumprimento de sentença. Um nome muito mais condizente com o processo atual, que não se encerra na dicção do direito, mas se encerra na satisfatividade do crédito execuendo. Pois bem, livro 1, processo de conhecimento cumprimento de sentença. Livro 2, processo de execução, porque nós sabemos que ainda é muito importante um processo executivo autônomo para a satisfação do crédito execuendo, envolto num título extrajudicial. Livro 3, veja que interessante, do processo nos tribunais e dos meios de impugnação das decisões judiciais. Do processo no tribunal e dos meios de impugnação das decisões judiciais. O professor, então, tem um livro próprio para recurso? Pois é, nós não tínhamos esse livro, né? Se nós pensarmos no CPC de 73, no Código Buseidiano, a matéria de recurso era ainda tratada dentro do processo de conhecimento, como se recurso servisse apenas ao processo de conhecimento, o que não é verdade. No novo CPC, o livro 3 da parte especial cuida do processamento, do procedimento do processo nos tribunais e dos meios de impugnação das decisões judiciais. É ali um livro que, aparentemente, há muita alteração, uma vez que você se orienta pelo artigo 994 e não vai encontrar lá agravo retido nem embargo infringente. Mas se você tornar um pouco mais densa o seu estudo, a sua leitura, você vai perceber que o autor, que a parte, não perde em recorribilidade. O advogado no novo Código não perde em recorribilidade. Ele pode até perder em número de recurso, mas tudo que era possível recorrer no antigo CPC continua sendo possível à luz do novo Código. Às vezes, não no mesmo recurso, mas a recorribilidade o advogado não perde. Bacana? O livro 4, que é o livro complementar, cuida das disposições finais e transitórias desse novo Código. Está legal? Entende isso? Então, nós começaremos o nosso estudo. E assim eu oriento vocês que se preparam para a prova do AB, se preparam para um concurso público, onde já cai o novo CPC. Você que está graduando num curso, que começou no antigo Código e agora é surpreendido por um novo Código. Comece o estudo do CPC a partir da sua estrutura. Comece pelo índice. Não tenha vergonha de começar o seu estudo de CPC pelo índice do Código, dividindo ele na sua estrutura em duas partes, parte geral, parte especial, e a partir dali, desvendando livro por livro, livro por livro, perdão, de cada uma das suas partes. Bacana? Professor, tudo bem, mas o nosso curso não é procedimento comum? Não vamos começar? Mas olha só, ali nas normas processuais civis, nós temos o tratamento de 12 artigos iniciais que cuidam de normas fundamentais do processo civil. Normas fundamentais do processo civil nos 12 primeiros artigos do Código. Professor, princípios? Não, normas fundamentais. Uma vez que ali, nós temos um aranhado de princípios e regras, então preferiram o nome normas fundamentais do processo civil. Bom, por normas fundamentais do processo civil, professor, o que eu tenho ali de importante para o meu estudo? No que diz respeito a procedimento comum, o que nós podemos nos orientar por esses 12 primeiros artigos? Pessoal, ali tem coisa muito bacana para estudar. Ali tem coisa muito legal. Olha só, muitas vezes, o novo CPC vai dizer o óbvio. É óbvio dizer que o CPC, que o processo civil, se orienta pelo princípio contraditório. Isso é óbvio. Mas o óbvio, muitas vezes, o professor Freitas Câmara diz muito bem isso, o óbvio tem que ser dito. Se o óbvio tem que ser dito, esse novo código diz, olha, o contraditório tem que ser um contraditório efetivo. O novo CPC se pauta por um contraditório substancial, um contraditório efetivo às partes. Eu me lembrando aqui das minhas primeiras aulas de processo civil, eu lembro que na parte principiológica, eu aprendi que contraditório, o princípio contraditório era o princípio que garantiria a bilateralidade da audiência, que o juiz teria que ouvir as duas partes antes de proferir atos decisórios. princípio do contraditório ou da bilateralidade da audiência. Verdade isso? É verdade. Princípio que garante que o juiz ouça as partes, que o processo se desenvolva por dialética e só a partir disso o juiz poderia julgar. Perfeito? Ou princípio da oitiva das partes, princípio da oitiva, princípio da audiência. Bom, e aí o professor pediu para que nós anotássemos, informação mais reação. Contraditório garantiria a informação, que a parte fosse informada e teria a chance de uma ampla defesa. Informação mais reação. Mas muitas vezes o que acontece é que o juiz permite contraditório de maneira meramente formal. Eu dou à parte oportunidade de ser ouvida, a oportunidade de se manifestar, mas não levo em conta a manifestação da parte. O novo CPC prega de maneira muito honesta, de maneira muito precisa, que o contraditório no novo código é poder real de influência. Não é só a garantia de que a parte será ouvida e terá a chance de manifestar. É a garantia de que a manifestação da parte será levada em conta pelo juiz ao julgar. É a garantia de que as partes serão ouvidas quando do julgamento. Que as partes serão ouvidas e serão importantes na fabricação do ato decisório. E isso, eu só tenho condição de participar, de saber que participei de maneira efetiva do contraditório, quando tudo o que eu disse durante o processo foi levado em conta pelo juiz ao julgar. Então, o novo CPC, quando trata de contraditório, diz no artigo 489, parágrafo 1º do CPC, 489, parágrafo 1º da Lei 13.105, que não se considera fundamentada a decisão quando o juiz não passar por todas as alegações expendidas pelas partes no curso do processo, ainda que apenas em tese elas sejam capazes de infirmar a decisão do juiz. Pois bem, olha que importante essa norma. Professor, mas isso é óbvio, o juiz tem que levar em conta o que as partes disseram. Mas não é tão óbvio assim na prática, doutores. Não é tão óbvio assim na prática que tudo o que eu disse durante o processo será levado em conta pelo juiz ao produzir a sentença, ao produzir o ato decisório. O juiz leve em conta a parte tem que ser importante na produção do ato decisório. E ela só se sente importante, o contraditório dela só é efetivo quando todas as suas argumentações no curso do processo são levadas em conta, ainda que seja para serem refutadas, mas refutadas de maneira expressa, de maneira bem fundamentada no corpo da sentença. Então, o artigo 489, parágrafo 1º, é um dos artigos mais importantes, ainda que ele trate de fundamentação de sentença. É verdade, mas é um dos artigos mais importantes no que atinge a ideia do novo contraditório. É o poder que garante informação, é o princípio, perdão, que garante informação, que garante reação, mas que garante também um poder real de influenciar na decisão do juiz. Bacana? Além disso, contraditório é um pouco mais que isso, professor? É. É o princípio também de vedação da surpresa processual. O contraditório veda que as partes sejam surpreendidas no curso do processo. O contraditório veda, perdão, não permite a surpresa que a parte seja surpreendida no decorrer do processo. Isso, o artigo 9º e o artigo 10, falam com toda precisão. Olha que importante esses dois artigos. Artigo 9º e artigo 10 do novo CPC. O juiz não poderá julgar sem dar a parte oportunidade de se manifestar, ainda que se trate, artigo 10, ainda que se trate de matéria que o juiz possa conhecer de ofício. Ainda que se trate de matéria que o juiz possa conhecer de ofício, ele tem que dar a parte, a oportunidade de participar do debate antes de decidir. Olha que importante, juiz não decida de ofício, ou se decidir de ofício, dê a parte oportunidade de produzir, de participar dessa produção de decisão. Até então, nós entendíamos conhecer de ofício de maneira um pouco errada. Conhecer de ofício não significa conhecer sem contraditório, conhecer sem oportunizar a oitiva das partes. Julgar de ofício significa julgar sem ser provocado, mas isso não veda princípio do contraditório. Então, no novo CPC, ainda que se trate de matérias cognoscíveis de ofício, uma anulidade, uma falta de um pressuposto processual, o juiz não pode decidir sem antes oportunizar a parte, a manifestação. Então, princípio do contraditório, vamos anotar? Contraditório é igual, informação mais reação, ele não perdeu essa característica, mas é também o princípio do poder real de influência e da vedação da surpresa processual. Vedação de surpresa e um poder real de influenciar na produção do ato decisório. Perfeito? Professor, mais um princípio para nós começarmos a expedição inicial? Bora? Vamos! Olha só, vamos tratar de princípio da cooperação. Princípio da cooperação com um nome novo, mas que muitos autores já lidavam com esse princípio. O STJ tem, em vários julgados, tratado de princípio da cooperação, mas agora ele vem expresso no artigo 6º do novo CPC. Artigo 6º do novo CPC, princípio da cooperação, que dita que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para o melhor resultado possível dele. Para que se atinja a decisão de mérito, eu tenho que oportunizar cooperação, que todos os sujeitos do processo participem para o seu melhor resultado. É isso aí. Eu te dou dois exemplos da aplicação do princípio da cooperação. Que, para muita gente, é um princípio utópico, mas isso não quer dizer que o juiz, ou que as partes, ajudarão uma outra no processo. Não é princípio da cooperação, não é princípio da ajuda. É simplesmente a verificação de que o processo, após 88, é um processo democrático. É um processo constitucional, onde todos os interessados participam da fabricação da sentença e participam da sua construção. No artigo 6º, então, todos os sujeitos participam do processo em cooperação. cooperar é operar o processo conjuntamente. Não é aquela ideia, como muitos dizem, aquela ideia utópica de um à parte ajudando o outro com as provas que elas devem produzir. Não é isso. Cooperar é operar o processo em conjunto. Bacana? Um exemplo disso, o artigo 321, que nós enfrentaremos ainda nesse curso, 321 do novo CPC, diz que o juiz, ao determinar a emenda, deve apontar de maneira expressa o vício a ser sanado. É uma ideia de cooperação. Juiz, uma vez que o senhor sabe qual é a falha da minha petição, colabore, coopere, diga qual é o vício a ser sanado. Nós falaremos também no artigo 357, parágrafo 3º, da possibilidade de uma audiência de saneamento em cooperação. O processo é muito complexo? Convide as partes. Vejo para terceiro, falo em convite. Convide as partes para que nós possamos sanear o processo numa audiência em cooperação. Sem contar a possibilidade de calendarização do processo, a dos artigos 191 do novo CPC, que nós cuidaremos depois. Eu acho que tem uma pergunta sobre esse tema, uma pergunta sobre elementos fundamentais, sobre normas fundamentais do novo Código. Vamos a ela? Muito boa a indagação. Princípio da primazia da decisão de mérito. Olha que importante isso. O artigo 4º do novo CPC trata desse princípio, diz que as partes têm o direito, diz que as partes têm o direito de obter no processo uma sentença de mérito. Veja, não é só que as partes têm o direito de obter uma sentença num prazo razoável, como diz o artigo 4º, mas também que a parte tem o direito de obter uma sentença de mérito. Professor, mas isso é óbvio. Não é tão óbvio assim. Nós sabemos que o processo culmina numa sentença de mérito ou numa sentença que extingue o processo sem resolver o mérito. Bom, professor, então, interprete melhor para mim o que é o princípio da primazia da decisão de mérito. Significa, doutores, que no novo Código, o juiz tem que buscar, isso no meu entender, quase a qualquer custo, julgar o mérito do processo. O que significa julgar o mérito? Resolver o conflito. Resolver o conflito de interesse, resolver a lide. Resolver o mérito significa resolver o conflito. O juiz, nós sabemos que a sentença que extingue o processo, o professor Dinamarco fala muito bem disso, é sempre uma frustração às partes. Uma sentença que extingue o processo sem resolver o mérito é sempre uma frustração às partes. Então, no novo CPC, não vamos frustrar as partes. Se o intento da parte é buscar a composição do seu conflito de interesse, vamos entregar para ela a sentença de mérito. Claro que não é a todo custo, mas é quase a qualquer custo. Quando, por exemplo, o juiz no novo CPC extinguir o processo sem resolver o mérito, o parágrafo 7º do 485 do novo Código diz, a parte apelando da sentença que extingue o processo sem resolver o mérito, oportunizará que o juiz exercite retratação num prazo de cinco dias. É como se nós tivéssemos manobra para ressuscitar o processo. O juiz não extingue, mas se eventualmente extinguir, a parte apelando da sentença, vossa excelência pode voltar atrás num prazo de cinco dias. Olha que ponto isso chega. Imagina que falta preparo. Eu fiz um recurso e não fiz preparo. Primazia da decisão de mérito não é primazia da sentença de mérito, não somente. É primazia de julgar mérito, ainda em recurso. Então, eventualmente, faltou preparo no novo CPC. Não tem problema. Intime a parte recorrente para que exercite e faça o preparo em dobro. Faça o preparo em dobro. Olha que interessante. Permanecer no recurso vivo. Tudo bem que tem uma sanção, tem que pagar dobrado, mas o recurso permanece vivo. Artigo 317. O juiz só pode extinguir o processo depois que oportunizou manifestação das partes. Não extinga sem oportunizar manifestação das partes para que elas possam, por exemplo, corrigir o vício. Artigo 932. O relator não pode negar segmento ao recurso sem oportunizar a correção dos vícios sanáveis. Olha em que ponto nós chegamos. No ponto de faltar um documento, doutores, não agrava o instrumento, o relator tem que me intimar recorrente em cinco dias para fornecer o documento que faltava. O processo é um caminho, é um método que faz com que nós possamos encontrar dois desejos. O desejo da parte de obter tutela e o desejo do Estado de tutelar. Se nós atingirmos um outro desfecho que não há resposta de mérito, o processo será sempre frustrante às partes. Então, nessa dimensão de processo vem o artigo 4º do novo CPC que diz juiz entregue sentença de mérito. O ato decisório é preferencialmente um ato decisório de mérito. Bacana? Vamos voltar aqui para o nosso procedimento comum. Voltaremos para o nosso procedimento comum agora. Nós que pegamos a parte inicial, concebemos a estrutura desse novo código. Eu acho que você entende bem agora o que é uma parte geral e uma parte especial do CPC. Nós passamos por princípios a bem da verdade se nós quiséssemos continuar o princípio. Nós ficaríamos aqui a semana inteira a falar de princípios porque eles são vários, eles sofreram repaginações, mas já que o nosso interesse princípio no curso é tratar de procedimento comum, vamos lá, vamos começar, é hora de começar a falar de procedimento, de começar a falar de petição inicial, de começar a falar de pedido. Eu sei que é isso que te moveu a vir para essa nossa aula para nós concebermos procedimento comum. Pessoal, primeiro uma ideia muito simples, muito elementar, mas que pode te auxiliar no estudo de procedimento. A diferença é entre processo e procedimento. Que distinção há entre processo e procedimento? Eu lembro muito bem de uma professora que na primeira aula sai me perguntando na sala o que era processo. O que era processo? Perguntava muitas vezes o que é processo, instigando os alunos a participar da aula e eu tinha uma noção do que era, mas era aula de TGP, primeira aula, e não quis responder, ela provocou um pouco mais e eu levantei a mão, timidamente, levantei a mão. O senhor, o que é processo? Eu falei, o senhor é processo? Sabe quando você responde perguntando? Processo é um instrumento? Ela falou, muito bem, o seu nome é o João Augusto Castro, você vai ver muito falar de mim ainda. João Augusto Castro falou, muito bem, seu João Augusto, se o processo é instrumento, ela acorda, se o processo é instrumento, na próxima aula vamos aprender piano, teclado, violoncelo, se para o senhor o processo é instrumento. Eu não estava completamente errado, ela queria mais de mim. Instrumento de que, seu João Augusto? Instrumento de quem é que o processo é? Porque instrumento musical é violão, teclado, processo é instrumento por meio do qual o Estado compõe a lide, o instrumento por meio do qual o Estado compõe o conflito de interesse. Não é assim? É, é um método, o processo é um método, um método por meio do qual o Estado resolve o conflito, que foi entregue, uma vez que a jurisdição é inerte, a parte bate às portas do poder judiciário, provocando ele, e o Estado tem um método para resolver esse conflito, que é o processo, é um instrumento processual. Bom, mas aí foi nas lições, professor Ovidio Batista, que eu tive a lição mais simples do que é processo. O professor Ovidio Batista disse que o processo é um caminhar, processo é um caminho, e aí eu comecei a pensar em caminhos da vida, né, caminho que me tirou de Goiânia hoje e me trouxe a Brasília, caminho de São Paulo, Rio, caminho Recife, Maragogi, caminho Goiânia, Caldas Novas. A gente faz vários caminhos no decorrer do dia, todos eles são processos. O processo tem que ter um ponto de partida e um ponto de chegada. Não é diferente o processo civil. O nosso ponto de partida é a petição inicial, o nosso ponto de chegada nesse procedimento comum é a sentença. Eu tenho um ponto de partida, é um ponto de chegada, é assim o processo. Agora, depois que eu sei para onde viajar, professor, eu sei que eu vou Goiânia, Caldas Novas, há rotas diferentes para desenvolver um caminho. Há rotas diferentes para desenvolver o caminho. se o caminho é Goiânia, Caldas, Goiânia, São Paulo, São Paulo, Rio, Recife, Maragogi, se o caminho é esse, eu posso passar hora por uma rota X, hora por uma rota Y. Pense em você, na sua casa, casa, trabalho, casa, faculdade. Não há mais de uma rota para desenvolver esse caminho? Ah, se o processo é esse caminho, petição inicial até a sentença, ou é o caminho da sua casa até a sua escola, até a sua faculdade, cada rota diferente por meio da qual você desenvolve esse caminho, cada rota distinta é um procedimento distinto. Então, se o processo é o caminho, o procedimento é a rota por meio da qual nós faremos o caminho, nós desenvolveremos o caminho por meio de uma rota. E aí, você deve lembrar muito bem que no antigo CPC, quando eu falo antigo, no CPC de 73, nós tínhamos um processo de conhecimento. Olha, no que diz respeito a esse caminho do conhecimento que me leva que me leva da petição inicial, que traz um conflito de certeza até uma sentença que resolve esse direito, uma sentença do conhecimento, de petição inicial até a sentença de conhecimento, um caminho do conhecimento, o processo do conhecimento. Esse processo de conhecimento podia ser desenvolvido por procedimento comum e procedimento especial, rota comum, rotas especiais, e a rota comum tinha uma rota comum comum, que era o procedimento comum ordinário e o procedimento comum sumário, que é como se nós tivéssemos um atalho no procedimento comum. Bom, qual é a novidade, professor? Isso aqui não é curso de novo CPC? Então, entra na novidade para mim, no novo CPC, nós não temos mais a divisão do procedimento comum. Nós temos, sim, procedimentos especiais e um procedimento comum, mas no novo CPC, procedimento comum é apenas comum. No novo CPC, procedimento comum é apenas comum. não há procedimento comum ordinário e sumário, não há mais subdivisões ao procedimento comum. Todo procedimento comum é um rito só. Começa da petição inicial até a sentença e quem está anotando no caderninho aí, do artigo 318 ao artigo 512 do novo CPC, nós cuidaremos de procedimento comum. Perfeito. Professor, qual que é o ato que instaura o procedimento, qual que é o ato que instaura o processo, qual que é o pontapé inicial do processo? O pontapé inicial do processo, sempre foi, isso não é diferente no novo Código, o pontapé inicial do processo é a petição inicial. A petição inicial, o pontapé inicial do processo. O pontapé inicial, a peça exordial, a peça vestibular, a peça que inaugura o procedimento. Que, para o professor Dinamarco, a petição inicial é o instrumento da demanda. Se demandar é buscar tutela, é buscar proteção judicial, o ato por meio do qual se instrumentaliza a demanda é a petição inicial. Bacana. E assim como nós tínhamos no CPC antigo, no novo Código, há também uma receita do bolo da petição inicial. Uma receitinha. Eu tenho que seguir aquela receita para que a petição inicial esteja em termos, seja uma petição inicial que será recebida, admitida pelo juiz. Professor, eu entendo isso. Lembro demais do artigo 282, do artigo 283. Pois é. Vamos começar agora a mudar os números dos artigos. O que estava no 282 vira 319. Artigo 319 e artigo 320 do novo CPC. Artigo 319 e artigo 320 do novo Código tratam de petição inicial e dos seus requisitos. Vamos a eles? Vamos lá. Pessoal, olha só. No novo Código, 319 e 320 cuidam da nossa petição inicial. Requisitos do 319, requisitos do 320. Alguma alteração, professor, nos requisitos? É pouca coisa, mas muito interessante. Vamos lá. Imagine você agora em casa uma petição inicial em branco. Consegue imaginar em branco? Ah, professor, mas já faço petição inicial demais. Venha com humildade. Tenta imaginar em branco. Agora vamos preencher a petição com os nossos requisitos novos. Endereçamento, indicação do juiz competente ou do tribunal, qualificação das partes e ali uma novidade, tem que indicar o CPF da parte. Não tinha isso no antigo CPC, muito embora fosse por questão de praxe. No novo CPC está lá. Indicar o CPF da parte e também o endereço eletrônico. Isso é novo. A indicação do endereço eletrônico da parte. Professor, endereço eletrônico para quê? Para citar o réu eletronicamente? Veja só. Nós sabemos que é possível sim desde a lei 11.419 que a citação do réu aconteça eletronicamente. Mas quando a lei exige o fornecimento do endereço eletrônico na qualificação, é para facilitar a comunicação entre as partes. Hoje, muitas vezes, é mais fácil comunicar assim do que indo até a casa da pessoa. Não é isso? Então, citação de endereço eletrônico. Muitas vezes, vai ser possível citar eletronicamente. Mas a lei só exige isso para as empresas públicas e privadas e para a União, Estado, DF e município, que terão que fazer cadastramento prévio. Tem que indicar o e-mail previamente, cadastrar o e-mail para ser citada em regra essas pessoas por e-mail. Ressalvadas as pessoas, as empresas de pequeno porte e microempresas. Está legal? Todas as outras empresas ressalvadas, as de pequeno porte e microempresas, serão obrigadas a fazer cadastro prévio do seu e-mail para que a citação aconteça preferencialmente por e-mail, mas somente a essas pessoas. Bacana. Lá no artigo 246 do CPC. Depois dá uma olhadinha lá. Bacana, professor. Continua para mim. Eu estou com a folha em branco aqui com endereçamento e qualificação das partes. Depois, fato e fundamento jurídico. Endereçamento, qualificação das partes, fato e fundamento jurídico, que é a nossa causa de pedir. Causa de pedir que o Brasil adota a teoria da substanciação. Anota no cantinho. Teoria da substanciação da causa de pedir. Anota que isso cai em prova, hein? Teoria da substanciação da causa de pedir. Nossa causa de pedir tem fato mais fundamento jurídico. Depois, o que é mais importante numa petição, que é quase sinônimo de petição, o pedido com suas especificações. Depois o pedido, o valor da causa. Depois o valor da causa, a indicação dos meios de prova. Indicação dos meios de prova. E depois, um tal de requisito novo. Agora sim, o que no 7 você lia requerimento para a citação do réu, você passa a ler. A opção do autor pela realização ou não. Vamos de novo? Inciso 7 do artigo 319, um requisito novo no novo CPC na petição inicial. O autor deve falar se ele quer ou não participar da audiência inicial de conciliação ou mediação. Ele faz já na petição inicial uma opção. Autor, você quer ou não quer audiência, querido? Diga para mim. O autor faz a opção na petição inicial, se ele quer ou não quer a audiência inicial de conciliação. Isso vai ficar mais importante ainda quando nós tratarmos de audiência lá na nossa aula número 2, quando nós tratarmos de audiência de conciliação. Eu vou te dizer quando ela não poderá acontecer. E aí, essa opção feita pelo autor passará a ser muito importante. Então, segura aí o artigo 319, inciso 7, porque logo, logo eu vou precisar dele. Bacana? Segura esse inciso. É um inciso novo. É claro que vai ser muito cobrado em prova de concurso, muito cobrado em prova do AB. Segura esse inciso. O artigo 320, repetindo o 283 antigo, diz que o autor tem que juntar o documento indispensável. Compete ao autor trazer com a petição inicial o documento indispensável à propositura da ação. Então, se nós temos uma ação de divórcio, um documento indispensável seria a certão de casamento e por diante. Bacana? Eu acho que eu tenho mais uma pergunta sobre esse tema, já sobre petição inicial. Vamos lá? Como se atribui o valor da causa na petição inicial do novo CPC? Perfeitamente, perfeitamente. Boa pergunta. Professor, você falou de valor da causa, professor, mas o senhor não falou como atribuir valor da causa. É porque aqui nós não temos uma diferença muito acentuada. No novo CPC, assim como o 259 trata hoje, o novo CPC trata no artigo 292 do novo CPC do regramento para se fixar valor à causa. Uma regra para fixar valor para a causa. Objetivamente traçada. Então, aí nós temos, por exemplo, na possibilidade de cumulação de pedido. Quero fazer pedido de dano moral ou dano material. Pedido A e pedido B. se nós formos cumular pedido, compete ao autor somar os dois pedidos para atribuir valor para a causa. Pois bem, se eu tenho pedidos alternados, eu quero um ou outro. Se eu tenho pedidos alternados, o autor indicará como valor da causa o valor do maior pedido. Se eu tenho pedido subsidiário, eu quero esse preferencialmente. Mas, se vossa excelência assine eu entender, me entregue o pedido subsidiário. Acontecendo o pedido subsidiário, o valor atribuído à causa é o valor do pedido principal. Cumulação subsidiária, o valor atribuído à causa é o valor do pedido principal. Bacana? Compreender isso? Artigo 292 do novo CPC. Alimentos, professor, mesma coisa, 12 prestações mensais pedidas é o valor atribuído à causa. Então, se o autor pede 500 reais de pensão alimentícia, o valor da causa, 6 mil reais. Bacana? Então, você que fez a minha pergunta, muito obrigado, é artigo 292 do novo código. Bacana? Show de bola, volta aqui comigo. Nós falávamos de petição inicial, passamos por todos os requisitos, mas agora, assim como o novo CPC fez, vamos pegar pedido e estudar pedido um pouco mais devagar. O novo CPC faz isso também. O pedido, por ser o requisito mais importante da petição inicial, é estudado separadamente, no artigo 322 ao artigo 329. Nós só estudaremos pedido. Pessoal, novidade ali? O tratamento legal da matéria é praticamente o mesmo. Quer ver? Como é que você já sabia? Quais são os requisitos do pedido? O pedido tem que ser certo e determinado. O que é pedido certo? Pedido certo é pedido expresso. Pedido certo é o pedido que aparece na petição. Se não aparecer, não será enfrentado. Pedido certo é pedido expresso. E determinado é pedido quantificado. Não basta formular a pretensão. Eu tenho que individualizá-la e quantificá-la na petição. Não basta pedir dinheiro. Dinheiro todos nós queremos. Quanto dinheiro você quer, autor? Então, compete ao autor na petição inicial não só precisar a sua pretensão com expressão, indicar o pedido, mas também quantificar a pretensão. Bacana? Pedido certo e determinado. Olha só. Pedido certo expresso, determinado, é pedido quantificado. Professor, até aí eu entendi, não tem novidade. E não tem novidade também nas exceções. Porque nós sabemos que eventualmente, cuidado, eventualmente, pode o autor não ter formulado a pretensão e ela ser julgada mesmo assim. Professor, são pedidos fantasma, pedidos, pedidos imed... Perdão. Pedidos fantasma, não, pedidos que ferem a regra do pedido certo. São pedidos implícitos. Pedidos que, muito embora não tivessem sido formulados, serão julgados pelo juiz como se tivessem sido formulados. Exemplos disso, o próprio CPC, agora ele cuidou de tratar desses pedidos implícitos no artigo 322 e 323 do novo código. Bom, são pedidos implícitos, exemplos de pedidos implícitos. juros legais, juros de mora, honorário sucumbencial, prestações sucessivas não pagas. São exemplos do artigo 322 e 323 de pretensões implícitas, pedidos implícitos. Professor, não entendi. Então, eu vou te ajudar. Imagina que eu proponho uma ação de cobrança de prestações sucessivas e imagino que já venceu as parcelas de novembro, dezembro e janeiro. Já venceu novembro, dezembro e venceu janeiro. Há outras parcelas por vir, mas não venceram ainda. Eu peço novembro, peço cobrança de dezembro e cobrança de janeiro. Só que no curso do processo, as parcelas de fevereiro, março e abril vencem também. Se nós levássemos ao pé da letra o princípio da congruência, o princípio do dispositivo, o juiz só poderia julgar aquilo que fosse pedido. Como ninguém pediu março, abril, como ninguém pediu fevereiro, março e abril, o juiz não poderia condenar nessas parcelas, porque o pedido não foi certo. Mas diz o artigo 323, independentemente de pedido certo, o juiz poderá incluir as prestações sucessivas que vencerem no curso do processo na sentença. O juiz inclui na sentença prestações sucessivas vencidas, ainda que o autor não tenha formulado pedido expresso sobre elas. Compreende isso? artigo 322 e artigo 323, pedidos implícitos. Bom, vamos tratar agora de pedido determinado. Determinado é aquele pedido que é quantificado. Mas, professor, também tem exceção, porque o que cai em prova, professor, em processo civil, pelo menos o que eu vejo até hoje é exceção. Tem. Assim como nós temos exceções ao pedido certo, nós temos exceções ao pedido determinado, que são os pedidos não quantificados, os pedidos genéricos. O autor formula a pretensão, mas não tem condição de precisar o seu valor, de quantificá-la. O artigo 324 concebe isso em três possibilidades. O artigo 324, que cuida de pedido determinado, cuida também das suas exceções. Três situações em que o autor não tem condição de formular, de quantificar sua pretensão. Primeira delas, atenção, atenção, nas ações universais, o autor não consegue individualizar quais são os bens. Uma ação universal, por exemplo, uma ação de inventário, e o autor não consegue precisar quais são os bens a serem inventariados. Eu tenho uma ação universal e não consigo individualizar quais são os bens. Nesses casos, nesse caso, primeira exceção à regra, o autor pode formular pedido genérico. Segundo, o autor não consegue dimensionar o ato ilícito contra ele praticado. O autor não consegue dimensionar um ato ilícito contra ele praticado. O professor não entende. Veja, imagina que a gente está saindo de uma sala de aula, vamos fazer um susto no professor? Susto, vamos atropelar ele. Não passa em cima dos órgãos vitais, mas vamos dar um susto. Atropela e passa em cima da perna do professor. Quebra a perna do professor, o professor propõe uma ação de indenização contra você. Vai pedir o quê? Vai pedir a reparação do dano. Ele já sabe o valor? Ele não sabe quantas serão as cirurgias que ele vai ter que sofrer para que o dano seja reparado. Então, ele pode pedir que o juiz condena o réu a suportar toda a despesa médica que o autor fizer o juiz. Pretensão genérica. Terceiro e último caso de pedir o genérico autorizado pela lei. Quando o valor da condenação depender de ato a ser praticado pelo réu. Quando o valor da condenação depender de ato a ser praticado pelo réu. Exemplo grande, a ação de prestação de contas. O autor propõe uma ação para que o autor preste contas e seja condenado a lhe pagar, ele não sabe. Se o autor tinha que emprestar contas de 50 mil e presta contas de 50, ele não deve nada. Se o autor tinha que emprestar contas de 50 e presta contas de 20, será condenado a pagar 30. Então, quando o valor da condenação depender de um ato que o réu vai praticar, o autor não consegue precisar, não consegue quantificar sua pretensão. Podendo também, nesse caso, à luz do artigo 324, formular pedido genérico. Professor, compreendo, o que mais nesse aspecto de petição inicial e pedido? Veja só, imaginando agora que a nossa petição inicial está ok, está completa, eu quero pensar o seguinte, distribuída para o juiz, registro, distribuição, chega para o juiz. Se o juiz percebe na petição inicial um vício sanável, um vício que pode ser corrigido, o que o juiz determina? A correção, determina a emenda da petição inicial. Veja só, na nossa próxima aula isso vai ser muito importante, o juiz acaba de se deparar com a petição inicial, verifica nela um vício sanável, um vício que pode ser corrigido, que não impede, mas apenas dificulta a apreciação do mérito. À luz do artigo 321 do novo CPC, o juiz determina que o autor emende a petição inicial num prazo de 15 dias. Olha só, não mais 10 dias para emendar, prazo de 15 dias no novo CPC para a emenda. Bacana, outra novidade da emenda é que o juiz é obrigado, como nós já falamos no começo da aula, é obrigado a apontar o vício a ser sanado expressamente. 15 dias e ainda a necessidade de precisar o vício para que o autor resolva, corrija a sua petição inicial no prazo de 15 dias, prazo esse, que é um prazo que pode ser extrapolado, que pode ser verificado a maior. Isso nós falaremos em outra oportunidade. Tá bom? Eu acho que tem mais uma última pergunta para nós encerrarmos a aula e aqui fica a provocação na próxima aula. E se o vício é insanável, professor? O que o juiz faria? A provocação para a nossa próxima aula, mas vamos aqui à nossa última pergunta do nosso primeiro encontro. Vamos a ela. Pode o juiz aceitar uma emenda de petição inicial após o fim do prazo de 15 dias? Bacana, muito boa a pergunta. Professor, o juiz pode aceitar uma emenda fora do prazo de 15 dias? Que é a mesma coisa de perguntar, professor, o prazo é dilatório ou perimptório? Pois bem, o STJ já interpreta há algum tempo que esse prazo de emenda da petição inicial é um prazo dilatório, podendo o juiz aceitar uma emenda ainda que fora do prazo. poderia o juiz aceitar uma emenda de petição inicial no décimo sexto, no décimo sétimo dia? Por quê? Qual que é a ideia? Porque até então o réu não foi citado. Até então o réu não foi citado. Se o réu não foi citado, aceitar uma emenda fora do prazo não interfere no direito do réu. Não cria ao réu nenhum tipo de prejuízo. Então o ato, mesmo que fora do prazo, não gera prejuízo ao réu e atinge a finalidade. Não atinge? Emendou? Fora do prazo? Mas emendou. Está corrigida a petição inicial? Está. Corrigiu a petição inicial ainda que fora do prazo. O juiz pode aceitar uma emenda fora do prazo? Pode. Então a sua pergunta é respondida assim. O prazo de emenda é um prazo dilatório. Se quiser ter algum respaldo para isso, até porque a lei não diz com todas as letras, no informativo 494 do STJ, um informativo mais antigo, mas ainda importante, pelo informativo 494 do STJ, o órgão interpreta que a emenda, que o prazo de emenda é um prazo dilatório. Bacana. Professor, então volta comigo aqui. Eu me orientei bem, eu entendo o que é processo, eu entendo o que é procedimento, eu entendo que no novo código o procedimento comum é só comum, não há divisão em comum ordinário e sumário e que o procedimento comum que é só comum começa por petição inicial. E o senhor não falou que tem requisitos e nós passamos por todos eles? Endereçamento, qualificação das partes, agora com o e-mail, com o endereço eletrônico delas, fato e fundamento jurídico, pedido com suas pescações, valor da causa, indicação dos meios de prova, e, por fim, a opção do autor pela realização ou não da audiência inicial de conciliação. Pois bem, nós apartamos o pedido para estudar pedido, assim como o CPC faz, de maneira um pouco mais cautelosa. Bom, e pedido, que é a pretensão do autor deduzido no processo, pode ser certo e determinado, ou tem que ser certo e determinado como requisito da pretensão do autor, mas que o pedido certo eventualmente pode ser implícito e isso não ofende o princípio da congruência, porque a própria lei autorizou que o juiz eventualmente atendesse pretensões não formuladas pela parte autora. E vimos também que ele tem que ser um pedido determinado, mas que eventualmente o juiz pode aceitar pretensões genéricas. O artigo 324 concebe pretensões genéricas. Pedidos que, muito embora não tenham sido quantificados, podem ser formulados na contramão do requisito da determinação do pedido. Nós falamos aí de três situações do artigo 324. Pois bem, o professor tem mais umas dúvidas. A dúvida é, professor, pode o autor mudar o pedido? Retirar a pretensão? Pode o autor alterar a causa de pedir e o pedido no processo? Até que o momento ele poderia? Atenção, essa pergunta cai demais em prova e ela é muito importante mesmo. Olha que bacana, o autor, assim como era no passado, assim como era em 73, o autor pode sim alterar pedido e causa de pedir. Só que tem momentos em que isso é mais fácil, tem momentos em que isso é mais difícil e tem momentos em que isso se torna impossível no processo. Veja, até a citação do réu, o autor pode alterar o pedido e a causa de pedir independentemente de consentimento do réu. Veja, até a citação do réu, o autor altera o pedido e a causa de pedir independentemente da citação do réu. Mas, professor, e depois da citação do réu ele continua podendo mudar o pedido? Ele pode mudar o pedido, mas ele depende de consentimento do réu. Eu estou tratando de processo de conhecimento, procedimento comum, alteração do pedido e causa de pedir. Poderá acontecer? Sim. Até a citação, livre. A partir da citação, desde que o réu consinta, aquiesse. eu só posso alterar a pedida e causa de pedir depois da citação do réu se ele consentir. Por que, professor? Por que, doutores? A partir da citação do réu, o réu já expôs a sua forma de defesa. O réu já expôs a sua forma de defesa, ele tem que ser chamado a manifestar sobre a nova pretensão indicada pelo autor, sobre os novos rumos que o autor traça à lide. Bacana. Professor, quando é que seria, então, já que o senhor disse que tem um momento que é impossível, quando é que se tornaria impossível mudança do pedido e causa de pedir? Veja só, o pedido e causa de pedir não podem mais ser alterados a partir do saneamento do processo. Depois que o processo foi saneado, em nenhuma hipótese poderá mais o autor mudar pedido e causa de pedir. Saneamento do processo, anotem aí. O saneamento do processo é o marco de estabilização objetiva da lide. A partir do saneamento do processo, o autor não pode mais mudar nem o pedido, tampouco a causa de pedir. Então, o saneamento é o marco de estabilização objetiva da lide, é o princípio da estabilidade da demanda, uma vez que o saneamento representa o marco de estabilização objetiva da lide. A partir daquele instante, não podemos mais mudar nem o pedido, tampouco a causa de pedir. Perfeitamente. Professor, últimas explicações sobre pedido. Pode me ajudar? Posso. Cumulação de pedido. Quais são os requisitos que autorizam cumulação de pedido? Professor, eu posso formular pedido A mais B mais C? Cumular objetivamente as ações na petição inicial? Posso. Cumulação de pedido repercute em uma cumulação objetiva das ações? Várias pretensões, várias lides na mesma petição inicial, no mesmo processo? Perfeitamente possível. Agora, quais os requisitos que o autor tem que preencher para que ele possa formular várias pretensões no mesmo processo? Veja, primeiro, o juízo deve ser competente para todas elas. Eu devo ter o mesmo juízo competente para todas as pretensões. Nós não podemos aqui criar distinções. O pedido 1 julgado pelo juízo 1. O juízo 2 é um pedido de outra natureza, vai para o juízo 2. Não existe essa quebra. Então, o juízo tem que ser competente para apreciação de todos os pedidos. Segundo, eles devem adotar o mesmo procedimento. Imaginem, então, vocês, que aquela rota do nosso procedimento, o carro é uma petição inicial. E os pedidos são os ocupantes do carro. Bom, para seguir o mesmo carro, tem que seguir sempre a mesma rota. Não é verdade? Para seguir o mesmo carro, tem que seguir sempre a mesma rota. rota. Bacana. Então, primeiro requisito, mesmo juízo competente. Segundo requisito, adotarem o mesmo procedimento. E, por fim, os pedidos devem ser compatíveis entre si. Vou repetir? Mesmo juízo competente, para apreciar todos eles, mesmo procedimento e o juiz, o juiz competente para todos eles, perdão, mesmo procedimento. E, no final, eles devem ser compatíveis entre si. Você encontra isso no artigo 327 do novo CPC. Do novo CPC, 327, parágrafo 1º, contempla os requisitos da acumulação dos pedidos. Pois bem, pessoal, terminando aqui o nosso bloco 1, o nosso primeiro encontro, vamos ao resumo da nossa aula? Vamos ver o que nós estudamos e aprendemos nesse nosso primeiro encontro? Vamos a ele. Olha só, nós falamos primeiro de estrutura do novo CPC, que esse código é dividido numa parte geral e numa parte especial. falamos dos seis livros da parte geral e dos quatro livros da parte especial. Falamos que o livro 1 da parte geral cuida de elementos fundamentais do processo, de normas processuais civis e que os 12 primeiros artigos cuidariam das normas fundamentais do processo civil. E, entre elas, nós ressaltamos o novo princípio contraditório, que é verificado à luz de um poder real de influência que as partes têm na sentença. Falamos também de princípio da cooperação, falei que o procedimento comum era só comum, não havia mais subdivisão de comum ordinário sumário e que no procedimento comum havia uma petição inicial, que os requisitos estavam dispostos no artigo 319, 320 e depois passamos por pedido, verificamos que pedido tem que ser certo e determinado. Além de ser certo e determinado, que eu posso acumular pedidos, que é possível alterar pedidos em determinados momentos do procedimento e no final, falamos de emenda da petição inicial, da possibilidade que o juiz tem de verificando um vício sanável, permitir que o autor corrija ou emende a petição inicial. E agora nós tivemos um acréscimo de prazo no prazo de emenda, num prazo de 15 dias à luz do artigo 321 do novo CPC. Não foi isso? Resumão da nossa aula, para aí sim, nós temos um resumo dessa aula e temos a possibilidade de invadir no nosso salão número 2 amanhã, no nosso próximo encontro, para aí sim, tratarmos de interferimento, improcedência e eliminar a audiência inicial de conciliação e aí sim, dando uma vida maior ao procedimento comum. Tá bom? Muito obrigado até então, foi muito bom estar com vocês, um grande abraço, até o próximo encontro. Tem dúvidas sobre o assunto? Então mande um e-mail para nós, saberdireito.stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet, acessando o site da TV Justiça, www.tvjustiça.jus.br. e-mail.com e-mail.com